Não tem games de volta! E galera, dessa vez mais um vídeo de unboxing! Desta vez mais uma caixinha! Pra quem não sabe, eu já tinha feito o unboxing dessa mesma empresa fantástica aqui que me enviou primeiramente a caixa do Corinthians que pra quem não sabe, tá sendo sorteada lá no meu Instagram. Vou deixar o vídeo aqui embaixo e deixar também o link do Instagram pra vocês saberem como participarem lá do sorteio da caixa da Futebox do Corinthians. O que é essa caixa da Futebox? Então, mano, eu vou deixar um vídeo também no final explicando como funciona aí a Futebox. Que nada mais é assim, resumindo, vocês pagam um valor X ali por mês, né? Ou num pacote que eles têm os valores lá. E aí vocês vão receber todo mês uma caixa do time de vocês. Vocês vão escolher o time de vocês e todo mês vamos receber uma caixa com produtos do time do coração de vocês. Beleza? Então, vamos para esse unboxing que a Futebox agora mandou pra mim. Espero que seja, né? Agora, eles tinham me falado que era uma do Grêmio e uma do Corinthians. Então, essa aqui deve ser a do Imortal Tricolor. Então, vamos abrir! Então, vamos abrir aqui a caixa da Futebox. pra quem não conhece aí, né? A caixinha deles é esta aqui, mano. Futebox! Aqui o dono da bola é você! E aqui tem outra frase aqui, você pode dar uma olhada, não sei se a câmera vai pegar. Deixa eu ver... Aqui. Se quiser dar uma lida aí, dar um pause no vídeo. Várias frases de narradores. Muito da hora. Eu dei uma lida nas frases no outro vídeo também. Se quiser ver, está aqui na descrição. Então, bora abrir. Vamos ver o que vem, mano. Que agora é pra ser do Imortal Tricolor, né, mano? Vamos ver o que vai vir de produto aí do nosso Grêmio. Aí sim, caralho! Agora veio do Grêmio Imortal, mano. Vamos ver o que veio aqui do Imortal. Mano! Que da hora! Ganhei! Além de coisas do Grêmio, eu ganhei também o Bunézinho. Mano, ganhei um Buné, velho! Veio o Buné! Olha que da hora! Porque são coisas aleatórias que vem, né? Ganhei um Buné aí do... da Futebox que... está escrito aqui, ó. Nascido para jogar futebol. Mano, gostei demais desse Buné! Gostei demais! Nossa, velho! Será que cabe nesse meu cabeção, mano? Aqui, vamos ver! Aê, caralho! Aê, mano! Pega a visão, pega a visão! Da hora, mano! Da hora o Bunézinho aqui, ó! Zica, mano! O Bunézinho, da hora! Camiseta, velho! Consegui uma camiseta também! Ganhei, né? Uma camiseta também! Maninho, olha aqui quem está aqui, mano! Porta Lupe! É Renato! Vamos ver uma camiseta! Ô, louco, bicho! Camiseta aí, ó! Vai dar pra ver! Aí, campeão da Libertadores! Caralho, mano! Muito da hora! Vou encontrar pra vocês! Aí! Demais, cara! Tamanho da camisa é GG! Mas faz de boa! O importante é... Vai servir, né, mano? Foi maior que o meu... Eu sou... Meu tamanho é G! Mas é melhor... Sobrar do que... Ficar apertado, né? Deixa eu tirar o Buné aqui! Aí, mano! Agora sim, rapaz! Agora sim, hein, meus amigos! Olha aí! Tô bem vestido mesmo! Olha aí! Olha aí! Olha o style! Olha o style do maluco aí, ó! Ô, louco, mano! Ó! Muito da hora! Muito da hora! Gostei demais do futebol! E vem mais coisa! Vem mais coisa aí, mano! Temos o que aqui? Ah! Não acredito, mano! Não acredito! É uma carteira! É uma carteira de futebol! Nossa! Gostei muito! Gostei! Vamos ver? Dá hora demais, mano! Dá hora... Onde é isso? É! É uma carteirinha! Futebox aí também! Aê! Vamos ver! Focou! Aí! Futebox! A carteirinha! Isso aqui eu vou usar pra guardar meus cartões, mano! Guardar meus cartões! Eu preciso de uma carteirinha pra guardar cartão aí! Então isso aqui eu vou guardar meus cartões! Vou guardar meus cartões de sócio, do Grêmio! Aqui! Pá! Os cartões que eu uso pra... Pra pagar as coisas lá no estádio... Olha aí, mano! Atrás! Na frente! Muito da hora! Muito da hora! E o que mais temos aqui? Tem uma flâmula! Uma flâmula do Grêmio, mano! Aê! A flâmula do Imortal Tricolor! Isso aqui eu acho que vou botar na porta, talvez! Botar aqui, ó! Da hora! Vamos ver se fica! Vamos ver como é que fica! Aê, mano! Uma flâmulazinha! Bem pequenininha, mano! Da hora! Olha só pra pagar se ficar grudado, né? Vamos ver ali? É, não dá pra ver nada, né? Não dá pra ver nada! Nem com zoom, eu acho, né, mano? É, dá pra ver alguma coisa ali, né? Errou! É, vou ter que ver algum lugar pra colocar isso aqui! Eu não sei onde é que se cola essas coisinhas! Não tenho muita experiência com isso aqui! Mas vou dar uma olhada certinha pra ver no que que eu vou usar essa bagaça aqui, mano! Mas muito da hora, velho! Olha só! Olha só! A hora demais! Valeu, Futebox! Muito obrigado! Cruzado aqui que tiver interesse em comprar essas Futebox, né? Essas caixas que vocês vão receber toda... Aqui? Todo o seu... Aí, mano! Até por dentro da caixa! Vocês vão receber essas caixas todos os meses pra vocês pagarem a taxa e tal! É uma assinatura muito da hora! E vem coisas como vocês viram! Vem coisas do seu time! Também vem coisas de futebol! Ali, ó! Vem bonezinho, vem aí uma carteira! Mano, muito, muito da hora! Então, vai estar o link na descrição aqui também pra vocês acessarem o site da Futebox! Vai ter o link do meu Instagram pra vocês participarem do sorteio da Futebox da do Corinthians! Que é uma caixa que eu recebi aqui e vou soltear pra vocês! Também o link do vídeo eu abrindo essa caixa e mostrando o que veio! E também vou deixar aqui na descrição o... Na descrição não, no final desse vídeo uma explicação breve aí de como funciona a Futebox! Que é muito simples e muito da hora, mano! Então, valeu, Futebox! Tamo junto, é nóis! Curitada que gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal! Tamo chegando aí nos 60 mil inscritos! Em breve aí, talvez, até o final do ano, conseguimos chegar até os 100 mil inscritos! Então, conto com o apoio de vocês! Beleza, Curitada? É nóis! Um forte abraço a todos! Nos vemos no próximo vídeo! Um abraço! Fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!